Mais uma temporada tá chegando ao final, e com isso chegou o momento da gente fazer aquele típico resumo a respeito da próxima. A Operação Crystal Guard, como já foi vazado, será a terceira temporada desse ano responsável em adicionar algumas coisas como uma nova atacante transexual, três mapas novos de uma só vez, retrabalhar a forma como as granadas de flash funcionam, adicionar um traçado em todas as skins do jogo, novas skins de time, alguns balanceamentos novos na Twitch e no Goio, e muito mais. Eu vou te mostrar tudinho hoje, mas antes de mais nada, já deixa o seu like aí abaixo pra ajudar no engajamento positivo. E eu te convido a aparecer lá no nosso canal da Twitch, onde inclusive, a gente vai entrar ao vivo logo mais e tá rolando um novo sorteio de 60 mil créditos R6 no ar. Aparece por lá que eu te garanto que você vai gostar. Mas agora sim, bora pro vídeo de hoje. Bom galera, com a reta final da North Star se aproximando cada vez mais, chegou a hora da gente começar a falar da próxima temporada. A nova Operação Crystal Guard, ou Guarda Cristalizada em português, ela foi vazada durante essas últimas semanas com informações bem legais a respeito de algumas novidades a caminho. A nova temporada será apresentada durante o Major de Agosto, que acontece do dia 16 a 22 no México. Inclusive, vale a pena ficar ligado, já que além de jogos bem frenéticos e a revelação da temporada em si, novos itens para a Alibi e o Blitz estarão presentes na coleção dos Alpha Packs competitivos. Então mais um motivo pra você ficar ligado. A nova temporada será apresentada provavelmente durante a final, no dia 22 agora. Mas a temporada em si deve dar as caras apenas no dia 13 ou 14 de setembro, após todas as semanas de teste do TTS como sempre. Mas vamos lá falar de novidades mesmo, que é a parte legal. A começar pelo novo Operador, a novidade da vez é a Osa, uma agente transexual vinda da Croácia. A Osa vai ser a mais nova adição do ataque pro Cid, trazendo consigo ou a 556 do Thermite ou a PDW do Jacal. Os vazamentos apontam que ambas as armas podem chegar no seu armamento, mas dificilmente duas armas tão fortes assim vão chegar na versão final da Operadora. Então esperem pela 556 provavelmente. A Osa ela meio que gerou uma polêmica recentemente após o Benjamin Strike, um dos principais leakers atualmente da comunidade, vazar que a Operadora seria na real uma nova defensora, o que quebraria totalmente o balanceamento visto que a Thunderbird foi a última adição também da defesa. Porém o Zero Bytes apareceu nessas últimas semanas pra confirmar que não, a Osa realmente após alguns testes será uma nova atacante como esperado. O visual dela lembra um pouco o da Valkyrie, mas pelo que parece ela deve chegar pra estrear uma nova classe no jogo. De acordo com outros vazamentos, o seu gadget será o escudo Talon H, mas isso não quer dizer que ela será uma nova Operadora de Escudo igual o Montagne ou o Blitz. A gente recebeu uma informação que o nome da temporada, Crystal Guard, combina com o papel do gadget da Osa, Então a gente deve estar falando de algo similar a isso, ou talvez de um novo estilo de escudo, visto que o Benjamin Strike postou que o Talon H será um novo escudo implantável transparente. Agora qual vai ser a utilidade disso no ataque e como a Osa vai mesclar isso com um rifle em mãos, só aguardando pra descobrir. Mas da mesma forma que a Thunderbird chegou estreando uma nova classe inspirada nos MOBAs da vida, a Osa deve lançar tendência igualmente. E claro que uma nova temporada não seria uma nova temporada se não oferecesse novos cenários pra gente testar a Operadora. As novidades dessa vez serão não apenas um rework ou um mapa inédito, mas sim três mapas retrabalhados de uma só vez. No recente AMA feito no Reddit do jogo, os desenvolvedores anteciparam que três mapas competitivos irão receber mudanças nessa nova temporada, sendo eles Club, Litoral e Banco. Enquanto Banco e Litoral vão receber mais mudanças, Club deve receber apenas alguns pequenos ajustes, visto que o mapa foi retrabalhado levemente no passado, recebendo a Escada do Azul, uma nova área pro bar e algumas outras mudanças que mudaram completamente o mapa na época. O Zima95 ainda conceitou uma das mudanças que seria legal acontecer em Club, adicionando uma passagem da área de obras pra Porta da Jaqueta. Mas o que de fato será feito nos três mapas ninguém sabe por enquanto. A aposta principal em Litoral e Banco são que as Clarabóias serão tapadas, mas o Zima que conseguiu prever o que seria feito em Fronteira Retrabalhada já postou concepts de Banco e Litoral retrabalhados no passado. E com aquilo a gente já consegue ter uma ideia mais ou menos do que pode estar sendo feito nesses dois mapas. Clicando aí acima no card você consegue acessar esses vídeos depois, recomendo dar uma olhada depois inclusive que vale a pena. Em termos de mecânicas novas a gente não tem grandes informações por enquanto, mas já se sabe que vão existir novas métricas no PC que vão te permitir visualizar a porcentagem de CPU e GPU, latência de renderização e dados como esses. Além de existir novas formas de limitar o seu FPS sem precisar do Vsync. Outra novidade será algumas mudanças na nova tela de placar recém introduzida. A ideia é fazer com que ela fique com um visual mais limpo e menos sobrecarregado com tantas informações. Eu só queria que adicionassem uma versão noturna, porque sinceramente, aqueles detalhes brancos é de forçar a amizade, viu? Falando de retrabalhos, três pontos bem importantes já foram confirmados oficialmente que serão alterados. O primeiro, as granadas de atordoamento. As flechas vão receber um retrabalho onde agora tanto distância, ângulo, orientação e essas coisas vão influenciar no efeito final da granada. Hoje as granadas funcionam de uma forma bem simples. Se você estiver de frente, ela cega, e às vezes, de costas, ela pode te cegar também. Mas com esse retrabalho, o funcionamento dela será completamente alterado dependendo de muitos fatores diferentes. A ideia principal é fazer com que as flechas se tornem mais consistentes e confiáveis. E isso pode ser tanto um buff quanto um nerf absurdo em alguns operadores, como a Yng e o Blitz também. O segundo retrabalho vai ficar no padrão de skins do jogo. Atualmente existe um grande problema de algumas skins conseguirem camuflar o operador com o mapa. Mas tipo, camuflar totalmente o operador a ponto do adversário não enxergar nada. E como já é de se imaginar, isso é um problema bem grande. E a Ubisoft já revelou que o plano para resolver isso será adicionar um traçado no corpo dos operadores, destacando eles do cenário em si. De acordo com a Ubisoft, essa decisão combina com o estilo de arte do jogo, o que é bom saber porque é meio que assim. Em jogos mais cartunescos, como o Valorant, por exemplo, tudo bem adicionar um traçado nos personagens. Agora num jogo mais realista como o Seed, essa pode ser uma decisão bem arriscada. Será que as skins Elite serão liberadas para uso no competitivo após esse retrabalho? Muitas perguntas eu sei, mas além dessas mudanças, a Ubisoft também vai mudar o formato como o rollback de MMR funciona no PC, fazendo com que o sistema seja mais justo para você ganhar e perder pontos por ter enfrentado trapaceiros em partidas. Agora falando do momento que mais expulsa jogadores do Seed, novos balanceamentos de operadores estão a caminho. O principal deles não é confirmado, mas tem grandes chances de ser o novo Goyo retrabalhado. Agora o Goyo não terá mais seus escudos implantáveis para instalar pelo mapa, mas sim cápsulas explosivas que poderão ser instaladas pelo mapa como um SDA ou um EVO-Y, por exemplo. A Ubisoft anunciou no começo do ano que eles estavam trabalhando nisso, e a levar em conta a temática da temporada, faz bastante sentido o Goyo receber esse retrabalho agora. Além dele, a Twitch já foi meio que confirmado que terá drones de choque que conseguem saltar na quarta temporada, quando o repique de atacante começar a ser testado. Mas por agora na Crystal Guard, a mudança principal deve ser a Twitch ter os drones convencionais para utilizar, além dos drones de choque, similar como o Flores também possui. Essa mudança em si é apenas uma especulação, claro, mas a Ubisoft já confirmou que a Twitch está prestes a receber mudanças muito em breve, e talvez esse seja o momento. Assim como a IQ, que também pode estar prestes a receber algumas mudanças no seu detector nessa nova temporada. E como não pode faltar, falando das novas skins a caminho, durante o TTS da North Star foram encontrados diversos arquivos com skins novas listadas para essa terceira temporada. E algumas novidades listadas são elas. Um novo kit para a Ibana do artista Fragment, seguindo o programa em parceria com a Amazon que já adicionou dois pacotes de artistas da comunidade nesse ano. Em termos de pacotes Elite, ainda durante a North Star o pacote do Lion especial do Resident Evil será lançado, talvez no final de agosto ou no comecinho de setembro. Mas para a próxima temporada, o Vigil e a Melusi já foram descobertos na programação que serão os próximos a receber os seus pacotes Elite. Outra novidade que a galera curte bastante são os amuletos de streamers. Na temporada atual, nenhum brasileiro foi selecionado, mas em compensação agora há amuletos da Galadrix, do Nesk, do Rei The Drought, imagino que assim não seja a pronúncia, e do Grande Raza, estão quase confirmados para setembro. Como sempre, basta você se inscrever no canal do streamer que você quer o amuleto e receber o seu amuleto em game bem em breve. O R6 Share está prestes a adicionar algumas skins nessa terceira temporada também, como as Pro Leagues do DOC representando a Liga Europeia, a Docaeb, a APAC, o Capitão, a Latam e a Valkyrie representando a Liga Norte-Americana. Além do mais, a reta final das skins de time de 2021 chega já em setembro, com novas skins de armas da Elevate, Team One, W7M, Gucci's Gaming, Oxygen, FURIA, Santos, Beast Coast e Atalon Sports que foi vazado mas quase certeza que não chega. Podem ser que mais skins sejam adicionadas, mas esses são os principais times do Tier 3 do programa. Falando do passe de batalha, nessa nova temporada temática vai ser a Nighthaven, organização especial da Kali. De acordo com os Aerobytes, o passe contará com itens novos para o Jäger, Hulk, Yng, Echo, Gridlock, Zofia e Blitz. Além do mais, ele contará com mais skins de acessórios do que o normal. A gente tá falando de skins novas nas cores Oliva, Cerceta, Canário, Rosa Plasma, Selva, Azurite, Azul Marinho, Carmezim, Crimson, Verde Slime, Azul Nébula e uma cor especial de Vagalume também. Bacana, hein? Pra fechar, em termos de eventos especiais, novas skins do evento de Halloween de 2021 estão a caminho. O que é curioso, inclusive, visto que existe a chance do Doctor's Curse retornar como um novo modo arcade também. E olha que ele foi o evento principal de Halloween em 2019. E pra fechar, parece que com a estreia da parte 1 da nova temporada de La Casa de Papel agora em setembro, os pacotes do Vigil e da Ibana estarão de volta no jogo por um tempo limitado em comemoração à nova temporada. Mas o modo de jogo de refém não deve retornar pelo menos. E basicamente, essas são todas as novidades principais já confirmadas e vazadas, claro, da nova operação Crystal Guard. Durante o dia 22, a Ubisoft deve apresentar tudo isso de forma oficial e ao decorrer dessa semana agora já ia apresentando os primeiros teasers da temporada. Podem ter certeza que a cobertura mais completa dessa nova temporada vocês vão encontrar aqui no canal. Tanto detalhes e gameplays da nova operadora, mapas e tudo mais. Por agora eu quero saber o que você achou de tudo isso e se realmente te interessou o que vem por aí em setembro. Comenta aqui embaixo no campo dos comentários que eu quero saber a sua opinião. E agora, corre lá pra Twitch que já já a gente entra ao vivo pra trocar um papo e jogar um pouco desse seed nosso de cada dia. Mas por enquanto é isso galera, eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo do canal de Instagram pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo e até mais galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho